Música, poesia, espírito militante e muita emoção. Esses foram os tons da noite memorável que marcou as nove décadas do Partido Comunista do Brasil. Eu sou comunista, né? E ela é importante, essa festa, para o encontro dos comunistas, para dizer que o comunismo está vivo. O PCdoB representa a luta do povo brasileiro pelas conquistas do trabalhador, das mulheres, da juventude. Todo o povo brasileiro já percebeu que o país está a caminho de uma mudança e o caminho é o socialismo. A comemoração foi comandada pelo vereador de São Paulo, Netinho de Paula. A participação de parlamentares que representam as lutas do partido nos quatro cantos do Brasil mostrou a força e o alcance dos ideais comunistas em todo o território nacional. O Rio de Janeiro tem essa característica, né? Ela é muito cosmopolita, muito acolhedora. E aqui ainda tem a junção de ter sido o estado onde o PCdoB foi fundado, né? Essa festa particular vai ser acalentada por toda essa cantoria dos shows do samba do Rio de Janeiro, a cantoria da militância. E eu tenho certeza que esse marco histórico vai ficar no coração e na cabeça de todo mundo. Mas olha, é que 90 anos, sem nunca mudar de cor, sem nunca mudar de lado, sem nunca trocar de bandeira, a gente tem mais a que comemorar. Só o PCdoB, essa militância vermelha do Brasil inteiro, pode dar esse salto de alegria comemorando. É mais 90 pela frente. Festejar os 90 anos do Partido Comunista do Brasil significa, em primeiro lugar, festejar as lutas do povo brasileiro e as conquistas do povo brasileiro. Durante seu pronunciamento, o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, destacou a contribuição do partido na construção do país. Nesses 90 anos transcorridos, em 122 anos de república, com ideais, lutas e realizações, os comunistas deram grande contribuição na construção do Brasil. Em um emocionante resgate da história do partido, a vice-presidente do PCdoB, Luciana Santos, fez uma homenagem a Astrogildo Pereira, Luiz Carlos Prestes e João Amazonas, dirigentes históricos dos comunistas brasileiros. Simbolizando as gerações que é construindo o partido ao longo destas nove décadas, podemos destacar três dirigentes que têm seus nomes fortemente vinculados à sala dos comunistas do Brasil. A Astrogildo Pereira, Luiz Carlos Prestes e João Amazonas. A participação do PCdoB nos avanços e conquistas do Brasil desde 2003 foi exaltada em mensagens enviadas pelo presidente Lula. Porque eu me sinto o irmão dos companheiros e companheira do PCdoB. Sou testemunha do profundo amor que eu vou acertei ao nosso país e ao nosso povo. E pela presidente Dilma. O PCdoB contribuiu decisivamente para o sucesso do governo Lula. E agora está me ajudando. O líder revolucionário Lenin foi saudado através da leitura de um poema de Mayakovsky em russo. E em português. Eu prefiro o homem para cumprir na revolução em frente. Cantando a liberdade, o sambista Martinho da Vila encerrou a programação nacional dos 90 anos do PCdoB. E a beija da picônia e a reposição. Já quero exalvar. 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 Obrigado.